Que o Lucas Monteiro se junte a esse grupo de guerreiros, né? Lucas é graduado em gestão ambiental pela Faculdade de Planaltina da Universidade Brasília, mestre e doutorando em ecologia também pela UNB, possui experiência em educação ambiental para a crise climática e no ciclo biogeoquímico do Mercúrio em ecossistemas aquáticos e terrestres do bioma cerrado. Eu sempre digo para os meus alunos na Faculdade de Educação da UNB que pesquisa é fundamental para que a gente possa demonstrar os fatos, para que a gente saia do que eu acho, do que eu imagino, das fake news, dos negacionismos, para efetivamente chamar a atenção da opinião pública, da sociedade brasileira e especialmente dos dirigentes públicos em todos os níveis, seja das cidades, seja dos municípios, dos estados, do governo federal, sobre o que está acontecendo no nosso país. E no caso específico da região de águas emendadas, é assustador o que está acontecendo e é efetivamente urgente que o governador Ibanez tome uma decisão imediata na proteção e recuperação, porque o que está perdido talvez não se recupere mais, mas nós precisamos fazer alguma coisa para ontem de ontem para salvar águas emendadas. Então, Lucas, é um prazer que você esteja aqui conosco e passo a palavra a você. Bom, obrigado, professora Rosângela, bom dia a todos. Eu queria falar também é um prazer para mim estar aqui, porque eu não sou do DF, eu sou de São Paulo, eu vim para o DF para fazer a graduação em gestão ambiental, e o nosso campus é bem próximo da Ezecai. Então, foi na Ezecai que eu tive meu primeiro contato com o Cerrado e também com a pesquisa, com a pesquisa sobre mercúrio, que é o que eu faço até hoje. Também tive a oportunidade de trabalhar com o professor Irineu Tamaio, em projetos de extensão em escolas em torno da Ezecai. Então, desde que eu andei para cá, a Ezecai está presente na minha vida. E agora eu vou transmitir aqui uma apresentação sobre alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos nos últimos anos. Só um minuto. Bom, então, eu fiz esse, eu juntei um pouco os nossos resultados nessa apresentação, intitulada Impactos Antrópicos no Ciclo Biogeoquímico do Mercúrio nos Ecostemas Aquáticos e Terrestres da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Esses trabalhos foram orientados pelo professor José Vicente Elias Bernardi, que é o coordenador do Laboratório Geoestatístico e Geodésia da FUP, Faculdade de ONU e Planaltina. Então, antes de falar do mercúrio em si, eu vou mostrar aqui duas imagens de um parecer técnico que nós fizemos junto à GAI, sobre a vulnerabilidade ambiental da Ezecai. Então, como o Marcelo já disse, já disse, o seu Eugênio também disse, sobre a importância do cerrado na infiltração de água, aqui nós fizemos, nós observamos a profundidade do lençol freático, então, as partes em laranja são áreas mais profundas, acima de 15 metros, as áreas em verde, entre 6 e 15 metros, e as áreas em azul, no lençol freático menos profundo, abaixo de 5 metros. E a gente destaca isso principalmente nas áreas de drenagem, aqui é onde corre o Corrego Vereda Grande, e o Breginho, como o Marcelo apresentou, a região de águas emendadas, e principalmente aqui na região da Lagoa Bonita, que praticamente todo o polígono dela apresenta lençol freático até 15 metros. Isso porque é uma área de nascente, é uma área de vereda, da Lagoa, então a Ezecai em si é uma área muito importante para a recarga de água do lençol freático. Porém, como o Marcelo bem disse, a Ezecai é uma ilha, virou uma ilha, então não adianta estar tudo preservado dentro da Ezecai, e o entorno ser completamente comprometido por atividades antrópicas. E é isso que a gente vê nessa outra imagem. Aqui nessa região, as áreas em azuis e verde, é onde o lençol freático é mais raso, e em laranja, o lençol freático é mais profundo. Então a Ezecai é uma importante área de recarga de água. Porém, comparando aqui entre 1985 e 2021, que são os dados mais antigos, foram visitados pelo MEP Biomas, a gente vê que tem uma grande mudança no padrão de uso e ocupação no entorno da Ezecai. Principalmente destacando aqui as áreas urbanas, que são essas áreas em vermelho mais escuro, e as áreas de plantio de soja, e outras lavouras temporadas, são essas áreas em lilás e rosa. Então aqui a gente viu, como o Marcelo já mostrou, vou passar mais rapidamente, que a Ezecai está tomada, o entorno da Ezecai está tomado pelas lavouras de soja e ocupação urbana. E principalmente destaca aqui, essa área em verde é uma formação florestal, ou seja, que as formações florestais do Cerrado acompanham as drenagens. Então aqui foi completamente convertido para a soja. Então é aquela questão, né? A Ezecai não adianta ser preservado dentro da Ezecai, o entorno está comprometido. Agora, começando a falar um pouco sobre o mercúrio, né? O mercúrio é um elemento químico natural, disponível amplamente na crosta terrestre, porém tem algumas características, né? Que ele apenta elevada toxicidade, principalmente riscos neurotóxicos, ele tem a capacidade de bioacumulação, que é o seu acúmulo nos organismos, e biomagnificação, que é o aumento progressivo das concentrações ao longo da cadeia trófica, desde as plantas e animais até os seres humanos, que são os predadores de topo. E por isso ele é considerado pela Organização Nacional das Nações Unidas como um poluente global de controle primário. Por isso, né, foi decretada a Convenção de Minamata, no Brasil, pelo decreto número 9.470, de 2018, que o objetivo principal desse tratado internacional é proteger a saúde humana e o meio ambiente das emissões antropogênicas de mercúrio e seus compostos. E para isso, né, o texto da Convenção traz alguns artigos para que as partes envolvidas, os países-membros, eles atinjam esse objetivo. E os nossos estudos são pautados principalmente no artigo 19, que diz, né, fala sobre a necessidade de inventários de emissões antrópicas, mobilização para os ecossistemas aquáticos e terrestres, e o monitoramento das concentrações de mercúrio em regiões geograficamente representativas. Como foi bem falado aqui, né, o Cerrado e a EZK. Então, o mercúrio, ele pode ser emitido, né, de fontes naturais, como erupções vulcânicas, desgaste de rochas, evaporação natural, mas principalmente, particularmente, a partir da Revolução Industrial, pelas emissões industriais, queima de carvão, né, principalmente, e também mineração de ouro. Porém, em escala regional e principalmente aqui no Hemisfério Sul, nós temos grandes fontes de mercúrio, que são as queimadas, o desmatamento e também a combustão de combustíveis fósseis, né, gasolina e diesel. Então, o mercúrio atmosférico, aqui chamado de GHG0, ele é oxidado em mercúrio inorgânico e é depositado nesses ecossistemas. Então, ele pode ser convertido em metilmercúrio, que é a sua forma orgânica e mais tóxica, porque ela é muito disponível, né, para as comunidades biológicas. Então, ele passa da água e do sedimento, que atuam como reservatórios, e passa a ser uma fonte, né, desde os produtores primários, como o fitoplânton e as macrófitas, até os insetos, os peixes e os seres humanos, que são o topo da cadeia. E nos ecossistemas terrestres, ele se acumula na vegetação e é depositado no solo. Então, ele pode ser tanto acumulado no solo quanto transferido para os invertebrados, né, os insetos, formigas, aranhas, besouros, e aí servir de alimento para aves, anfíbios, répteis, e pequenos mamíferos, né, caracterizando o processo de biomagnificação, o aumento das concentrações ao longo da cadeia trófica. E por que estudar o mercúrio no cerrado, né? Os estudos do mercúrio no Brasil se concentram na Amazônia, né, aproximadamente 80%. Isso porque a Amazônia, ela é o principal foco da mineração de ouro no Brasil. E com isso, né, gera a contaminação dos peixes e dos seres humanos. Por isso, esse interesse principal na Amazônia. Porém, aqui no cerrado, a gente está passando por grandes mudanças que nós já vimos que podem influenciar o ciclo biogétrico do mercúrio, né? O cerrado é um hotspot para a conservação da biodiversidade, ou seja, tem muitas peixes endêmicas que só ocorrem aqui, mas também tem uma grande perda de hábitat, né? Como o Seu Eugênio e o Marcelo falaram, nós já perdemos 50% das áreas naturais do cerrado. Isso são mais de 99 milhões de hectares. E outro ponto importante são as áreas queimadas, né, sendo que apenas entre 2020 e 2023 foram mais de 2 milhões de hectares de áreas queimadas no bioma cerrado. Então, agora, falando sobre os nossos estudos, né, esse artigo foi o TCC do Igor, né, atualmente mestrando no laboratório, e nós quisemos avaliar a distribuição espacial do mercúrio na EZK e sua relação com a proximidade com as rodovias. Então, nós coletamos amostras de solo superficial, até 20 centímetros e mais profundo, até 1 metro, aqui na beira, bem próximo da rodovia, a 30 metros aproximadamente da rodovia, a 100 metros, a 1 quilômetro e a 2 quilômetros, justamente para comparar as concentrações de mercúrio entre essas distâncias. Então, aqui, nós temos os nossos resultados, né, primeiro, a comparação entre mercúrio no solo superficial e solo mais profundo, que o solo superficial, que é diretamente exposto à deposição atmosférica, né, à poluição pelo tráfego, por exemplo, ele tem mais concentrações do que o solo profundo. E nós vemos aqui uma tendência decrescente, né, das rodovias, da rodovia, 100 metros, até o interior da Ezecai, 2 quilômetros, que pode ser apresentado aqui nesse mapa. Então, aqui, as concentrações mais altas são as cores vermelha, laranja e amarelo e as mais baixas, azul e verde. Então, no geral, as concentrações são maiores, né, nas bordas da Ezecai, nas rodovias, diminuindo em relação ao centro. Mas aqui, a gente destaca para a BR-020, né, que é uma importante rodovia para, ligando o centro-oeste e o nordeste, e também, principalmente, aqui para a região de Panaltina, né, que é uma importante via para chegar à Brasília, ao plano piloto. Então, tem um intenso tráfego de veículos. E aqui é importante notar que o limite de prevenção da resolução CONAMA, número 420, 2009, é 0,5 miligramas por quilograma de mercúrio, ou microgramas por gramas, como está nesse gráfico, né. Então, o solo superficial à beira da rodovia chegou até 40 vezes, até 40 vezes superior ao limite de prevenção. E a 0,1 quilômetro até 30 vezes superior. Então, né, comparando com a legislação nacional, as concentrações são bem altas. Agora, comparando uma escala internacional, né, com estudos no Canadá, China, Grécia, Japão, Nova Zelândia e Paquistão, nossas concentrações só foram menores do que as determinadas no Paquistão, por Cães e colaboradores em 2011. Então, as concentrações são altas tanto em relação à legislação, tanto em relação à média global, né, de estudos que realizaram, avaliaram a distância da rodovia e as construções de mercúrio. Nesse outro trabalho, né, a gente já busca compreender a relação entre o mercúrio no solo e o mercúrio nos ecossistemas aquáticos, aqui com foco nos riachos, né. Pereda Grande, Breginho, Monteiro e Fumal. Então, nós utilizamos a mesma base de dados do artigo do Igor, que eu mostrei agora, de solo superficial, mas também coletamos amostras de sedimento no fundo desses riachos, né, dois pontos em cada riacho. Nesse gráfico, mostra todos os resultados, né, tem muita informação, mas eu vou explicar o que cada coisa significa. É que essas setas indicam tanto a orientação quanto a magnitude do mercúrio no solo. Então, a orientação dela, né, indica de onde está indo, está vindo o mercúrio e quanto menor a seta, menor a concentração, maior a concentração. Essas cores, no fundo, representam um relevo. Então, as cores mais puxadas para o azul são maiores altitudes, enquanto mais amarelo, verde, são menores altitudes. E aqui, né, que a gente vê essa demarcação, essa vertente aqui, é justamente onde ocorre o fenômeno de águas emendadas, né, uma falha, uma falha geológica que fez com que separasse, né, o Correio Verde da Grande Correio para o norte e o Breginho para o sul. E esses pontos em vermelho são as constatações de mercúrio. Então, o que a gente pode ver aqui é que o mercúrio, né, está vindo principalmente de fora da Ezecai, né, das rodovias. As setas estão indicando o interior da Ezecai. E elas estão diminuindo em relação ao relevo, que são onde ficam os córregos. O que é bom, né, isso indica, por exemplo, que a vegetação está filtrando isso, que é um outro estudo que nós estamos fazendo e que a Rebeca, a mestranda, está desenvolvendo também. E aqui nós encontramos concentrações significativamente mais altas no córreio Fumal, que está bem próximo à rodovia e também apresenta outros problemas que eu vou apresentar no próximo slide. Mas, no geral, as concentrações estão abaixo do limite de segurança da resolução Conama, número 454 de 2012, né. Nosso valor máximo foi 97 nanogramas por grama e o limite de águas em V1 é 170 nanogramas por grama. E aqui é o Fumal, né. Além da proximidade com a rodovia, próximo do ponto de coleta, nós observamos pneus, que são fontes de outros elementos tóxicos, além do mercúrio, outros resíduos sólidos jogados aqui, né. Então, a gente pode ver a influência da atividade humana no córrego da Ezecai, né. A gente vê aqui que tem uma placa indicando que é uma situação ecológica, mas não é respeitável. E, por fim, para finalizar, nós avaliamos as concentrações de mercúrio nas plantas aquáticas e nos sedimentos da Lagoa Bonita. Aqui eu não posso deixar citar o professor Dora, que foi um dos pioneiros em estudos sobre mercúrio no Brasil. Ele abraçou essa ideia da Ezecai e a gente, infelizmente, ele faleceu antes da publicação do artigo, mas ele contribuiu em todos os aspectos. Então, aqui foram os nossos pontos de coleta, né, que 2012, 2019, a ideia era que fossem onde estão as macrotas, as plantas aquáticas, e aqui é o uso do solo, em 1985, 2012 e 2019, né. Verde, áreas naturais, amarelo, agricultura e pastagem, vermelho, áreas urbanas. A gente vê que as principais mudanças ocorreram aqui, né, entre 1975 e 2012, principalmente o crescimento de áreas urbanas, e numa escala menor, em três quilômetros, a agricultura, né, que praticamente tomou todo o entorno da Ezecai, aonde, fora do polígono da Ezecai, é a agricultura. E aqui, né, aqui nesse outro gráfico, a gente vê que não tem diferenças notáveis entre 2012 e 2019, porém, a gente separou só as classes que mais tiveram alterações, são as formações savânicas, cerrado, né, pastagem e agricultura. Em geral, a tendência é as áreas de savana diminuíram, e as áreas de pastagem de agricultura aumentaram enquanto as pastagens diminuíram, né, teve uma transição de agricultura para pastagem. Isso é um problema, porque o manejo do solo, né, para o cultivo de soja e a demanda de água é muito maior do que uma demanda de uma pastagem, né, ainda impactante, mas de soja ainda maior. E além disso, né, o escoamento de nutrientes, agrotóxicos, então, essa é a principal tendência que nós observamos, e numa escala de três quilômetros, a agricultura superou, inclusive, as áreas de savana. Outro indicador de impacto ambiental, né, como eu falei, a soja, né, precisa de mais nutrientes, de agrotóxicos, e isso vai sendo escoado para a lagoa. A lagoa, ela está formada num sinclinal, uma depressão, que é como se fosse uma bacia. Então, tudo que acontece em volta da lagoa acaba escoando para a lagoa. Então, em 2014, 38% da lagoa era coberta de plantas aquáticas. Já em 2021, 49% da lagoa é coberta de plantas aquáticas, principalmente aqui, perto da vazante para o Ribeirão Mestre Darmas, né. Então, além do mercúrio, a gente pode ter outros problemas, como alteração das condições ambientais, da possibilidade de vida para os organismos. E chegando ao fim, o objetivo principal, que foi a comparação do mercúrio entre 2012 e 2019, tanto nas plantas aquáticas, quanto nos sedimentos, nós observamos um acréscimo de 250% nas concentrações de mercúrio. Isso é muito alto, né, tanto é que aqui, comparando com a resolução Conama, em 2012, nenhuma concentração atingiu o limite de água de nível 1. Já em 2019, de 7 amostras que nós coletamos, 4 delas estavam entre o nível 1 e nível 2, que apresenta prováveis efeitos adversos para as comunidades biológicas, né. Isso a gente pode ver justamente pelo aumento nas concentrações das macrófitas. Aumentou no sedimento, também aumentou nas macrófitas, nas plantas aquáticas. Isso também pode aumentar no plantão, nos peixes, né, então, sendo a biomagnificação em cadeia. E era isso que eu queria trazer, né, porque o mercúrio, né, quando a gente fala, a gente pensa na mineração e tal, mas isso também pode ser um problema no bioma cerrado. Além, né, dos agrotóxicos, rebaixamento do lençol freático. Então, hoje eu trouxe isso, nossos estudos sobre o mercúrio no cerrado, né. Esse é meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida sobre os estudos, sobre as referências que eu utilizei e para a exposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Luca, e parabenizamos a sua pesquisa, que ela é fundamental para que nós possamos reivindicar junto ao governo do Distrito Federal tomar resoluções a respeito dessa situação que não é mais possível continuar do jeito que está. Não dá para fazer vista grossa diante da gravidade da situação que está vivendo águas emendadas.